Fala galera do TraduzCrypto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, vou mostrar pra vocês 3 formas de você estar rentabilizando as suas criptomoedas E vou mostrar aqui na prática, já estou com meus aplicativos abertos aqui, já estou com minhas carteiras abertas Vou mostrar pra vocês os 3 métodos que eu uso para gerar renda com as minhas criptomoedas Vou falar e vou mostrar na prática também Mas antes disso galera, queria agradecer demais a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está comentando e deixando a dúvida também E está assistindo e acompanhando o canal diariamente, muito obrigado a todos Conseguimos bater a meta, 200 inscritos Desde o último vídeo já pulamos dos 90 para 112 inscritos Então muito obrigado de verdade Vou fazer como prometido, só vou organizar direitinho para fazer o sorteio da 1 hora de mentoria comigo Lá pelo meu Instagram, se você não me segue ainda Muito obrigado a todos, sem mais enrolação Vamos aqui E aí vamos para como gerar renda com as criptomoedas Primeira forma que eu quero falar para vocês aqui é o staking O que é o staking? O staking é você pegar o token de determinado protocolo, de determinada empresa E você travar ele Quando você faz o staking, você trava ele lá E nisso você vai estar potencializando aquele token Porque o que acontece, quanto mais staking você tem, quanto mais tokens travados Aquele protocolo tem, menos tokens estão livres pelo mercado Isso significa que isso ajuda na valorização do token também Quando esses tokens estão travados Então a oferta e demanda estão menos tokens circulando livremente pelo mercado Então isso diminui a oferta Provavelmente fazendo com que o preço aumente E qual o objetivo do staking? Você trava esse valor lá Essas moedas lá E ali diariamente, semanalmente Você vai recebendo recompensas Por estar potencializando Por estar travando o seu dinheiro lá E eu já vou mostrar aqui na prática para vocês Já estou com o meu stake de AXS aqui Aberto, já mostrei para vocês algumas vezes Mas já estou com o meu stake de AXS Aqui vocês podem ver AXS staking Então vocês podem ver que O total de tokens AXS disponíveis São 73 milhões E Você tem ali Cerca de 30 milhões em staking Isso significa ali que Quase 50, vai 40% Do total De Tokens Está travado Você vê aqui Todos esses 30 milhões aqui Está com cada dia a dia O que significa que eles estão travados E qual a recompensa? Recompensas estimadas de 60% ao ano O AXS oferece para você manter Os seus AXS Travados Aqui na rede deles E eu faço isso na prática Como eu já tenho mostrado para vocês Há bastante tempo Eu tenho aqui Cerca de 12.75 AXS Que hoje Cada AXS Tem um valor de 12 dólares Então o montante total Que eu tenho aqui É 158 dólares E todos os dias A cada 24 horas Eu posso fazer a coleta De um pouquinho De AXS Como recompensa Por eu estar deixando O meu AXS aqui Travado Ok Então essa foi a primeira forma A segunda forma É o Lending Tá O Lending É quando você está emprestando Ali as suas moedas Para um provedor Tá Seja ela Emprestando para Binance Ou emprestando ela para Crypto.com Ou para outra corretora Você vai estar ali Emprestando As suas moedas Ok E eu também Já Trouxe na prática Aqui Para vocês Um exemplo Já estou com a minha Binance Aberta aqui Por sinal Quem não tem conta Na Binance Vou deixar O link Tá De invite Aí Na descrição do vídeo Através desse link Você vai ganhar 100 dólares De cashback Tá Então Pô Você quer criar conta Na Binance Quer Abrir uma conta Por que não abrir uma conta Por esse link Que eu vou deixar E você vai ganhar 100 dólares De cashback Depois que você depositar Acima de 50 dólares Então você vai depositar Ali acima de 50 dólares E vai estar ganhando 100 dólares De cashback Só por fazer A inscrição Por esse link Mas Lembre Se você já tem conta Não vai funcionar Você tem que abrir Uma conta Do zero Tá Através desse link Seguindo aqui Você Pode emprestar As suas criptomoedas Ok Por um tempo Você pode escolher Ali 30 dias 90 dias Que você vai estar Emprestando aquelas Criptomoedas E durante esse período Você vai estar Recebendo um retorno Por estar emprestando Essas moedas E depois Essas moedas Vão ser devolvidas Para você Vou mostrar aqui Na prática Estou aqui na Binance Vou na aba Earn Que é Que é na aba De ganhos E eu vou mostrar Para vocês o seguinte Eu tenho um valor Travado Em CRV E em Send Tá Eu estou Emprestando eles Aqui No momento E vocês podem ver Que Pode ter Tá Pode ter Você pode colocar No travado Tá vendo Eu não tenho nada No travado Aqui E você pode colocar Também No flexível E aí Qual a diferença O flexível Eu posso retirar Esse dinheiro A qualquer momento Tá É só chegar Aqui no Redeem E aí Esse dinheiro Vai voltar Para a minha posse Ok Então No flexível Eu posso fazer Isso a qualquer momento Meu dinheiro Está rendendo Aqui Todo dia Tá Estou ganhando A recompensa Podem ver Aqui Eu já ganhei Um dólar E pouquinho Aqui Emprestando Essas moedas Tá E eu posso Tirar a qualquer momento Agora Já se você Colocar no Locked Que é o Travado Você vai Aí sim Você vai escolher Quinze dias Trinta dias Sessenta dias Noventa dias Você vai deixar Travado E nesse período Você vai estar Recebendo a recompensa Mas Não vai poder Retirar O seu montante Ali que você Colocou Então eu prefiro Deixar No flexível Que ele vai render Um pouco Menos Mas eu posso Ter a segurança De tirar ali A qualquer momento Tá E esse dinheiro Já voltar Para a minha carteira Voltando aqui O último Né É o Liquidity Provider E aí esse Provavelmente Vocês já estão Por dentro Já estão Faixa preta Nesse Que eu venho Mostrando bastante Aqui O processo Da Uniswap O Liquidity Provider É Quando você Vira Um formador De mercado Quando você Prover Liquidez E o que significa Prover Liquidez Prover Liquidez Significa que Você vai estar Deixando É diferente De emprestar Você vai estar Deixando O seu dinheiro Disponível Ali Através de um Protocolo Para que outra Pessoa Venha E use Tá E depois O protocolo Automaticamente Vai fazendo O manejamento Desse dinheiro E eu vou Explicar Para vocês Melhor Na prática Agora Já estou Com a Uniswap Aqui aberta Tá Aqui É A pool De liquidez Que a gente Chama Que é a Piscina De liquidez E o que significa Que essa Piscina Qualquer pessoa Vai lá E pode pegar O dinheiro Da minha Piscina De liquidez E depois Ela vai Devolver Mas Eu não Dependo Dela Para devolver O protocolo Tudo Automatizado Tá Ele mesmo Vai fazer A devolução Desse dinheiro Vai fazer O manejamento Então Eu penso O seguinte Tem uma pessoa Que está usando A Uniswap Que é esse aplicativo Que eu estou mostrando Para vocês Certo E essa pessoa Aqui está Precisando De Matic A pessoa Está precisando De Matic Ok E aí Eu faço A Estou provendo Liquidez aqui De Matic E o SDC Então Digamos Que essa pessoa Quer vender O SDC Para comprar Matic Aí Quando ela Acionar Fazer a ação Dela O protocolo Automaticamente Vai lá Vai Pegar Um pouco Da minha Matic Tá E vai usar Para entregar Matic Para essa pessoa Ok Agora se fosse O contrário Essa pessoa Tivesse Matic E quisesse Vender Matic Por o SDC Aí o que Aconteceria Essa pessoa Ia fazer a ação Em uma ponta O protocolo Tudo automatizado Iria procurar Quem está Deixando O SDC Disponível Quem está Deixando O SDC Disponível Eu estou Deixando O SDC Disponível Aqui Aí o protocolo Ia lá Pegar um pouco Do meu SDC Tá E iria Entregar O SDC Para essa pessoa Então basicamente Essa é uma Piscina De liquidez Tá E como você Ganha dinheiro com isso Você ganha dinheiro com isso Através das taxas Tá Deixa eu só dar uma atualizada aqui Que vocês já vão poder ver Tá Apareceu Você coloca o montante Nesse caso aqui 470 dólares E eu já estou coletando as taxas 18 e 57 dólares de taxa Mas como? Da onde vem essa taxa? Justamente Quando a pessoa está querendo fazer essa troca De Magic Por USDC Ou de USDC Por Magic Ela não faz isso de graça Tá Ela está pagando uma taxa Para fazer isso Eu também Se eu quiser fazer isso Eu vou pagar uma taxa Ok Então Parte dessa taxa Da transação Que a pessoa está pagando Vem para mim Porque Ela está usando o meu dinheiro Então é dessa forma Você se torna um formador de mercado É por isso que o nome é formador de mercado Porque você forma aquele mercado Tá E você vai ganhando dinheiro Colhendo as taxas Coletando as taxas dessas pessoas Que estão comprando e vendendo Comprando e vendendo Então Ao invés de Você ficar comprando e vendendo Um dia você compra, um dia você vende Um dia você compra, um dia você vende Tentando adivinhar o que o mercado vai fazer Você pode fazer igual a minha aqui Tá Colocar a sua posição lá Deixar o seu dinheiro disponível E essas pessoas Que estão tentando adivinhar O que vai acontecer com o preço Comprando e vendendo Comprando e vendendo Elas vão estar pagando taxa para você E eu não preciso me preocupar Se o mercado está subindo ou descendo Eu estou de boa Eu estou de boa Por exemplo Essa pool de liquidez aqui Já tem 13 dias que ela está aberta E eu não precisei mexer em nada Eu só abro aqui e fico acompanhando Não preciso mexer em nada Tem 13 dias que eu não preciso mexer em nada Mas eu já estou ganhando Esses 18 dólares De taxas dessas pessoas Que estão comprando e vendendo Então é um movimento que eu acho inteligente Eu não preciso me preocupar Se o preço for para cima ou para baixo Eu vou estar ganhando taxa Porque quando o preço está indo para cima Significa que pessoas estão comprando o Magic E quando o preço vai para baixo Significa que as pessoas estão vendendo o Magic Por o USDC Mas independente Se o mercado está subindo ou descendo As pessoas estão comprando ou vendendo Eu estou disponibilizando dinheiro Para elas fazerem isso Então eu estou ganhando com taxas Independente se o mercado está indo para cima ou para baixo Então eu acho esse movimento muito mais inteligente Mas tem pessoas que não Cada um segue a sua estratégia E essa é a minha Então guys Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Que eu vou estar respondendo Se você não quer colocar dúvida aqui nos comentários Pode ir lá no meu Instagram Arroba It's Gilson Vou deixar na descrição também Você pode mandar um direct lá E tirar sua dúvida por lá também Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado Tamo junto